Alegreite, sentinela do Rio Grande, brota na terra a vontade e a esperança Povo guerreiro de um imenso coração, que acredita e tem orgulho em manter a tradição Nossos costumes vão muito além das fronteiras, seguindo as águas do rio Ipirapuitã A minha gente tem um jeito hospitaleiro, não importa o tropeiro, sempre tem uma pousada Alegreite dos vinetes, das prendas e das serenas, que enfeitam as heredas, da semana farra ou pilha E o coração desensilha de tanta felicidade, ao sentir nossa cidade Emanando a alegria Eu venho de uma terra campeira, onde um taura empunha a nossa bandeira e cultiva a verdadeira tradição E por amor e gratidão, honra a Piu Chequiveste Eu venho de longe, meus senhores, venho lá da fronteira oeste Boa tarde, Rio Grande do Sul Boa tarde, capital do Planalto Médio Passou fundo? Como já lhes foi mencionado, sou Liandra Souza da Mota Tenho 18 anos e venho da fronteira oeste do nosso estado Venho da quarta região tradicionalista Onde tenho a honra de carregar o título de Segunda Prenda Esta região é composta por quatro municípios Uruguaiana, filha dos Farrapos A terra da Califórnia da Canção Nativa Quaraí, Rio das Garças, Sentinela do Geral Berço e Túmulo dos Charruas Barra do Quaraí Lugar cuja história das charqueadas misturou o sangue, o sal e o suor No ponto extremo do Rio Grande do Sul E o Alegrete, a terceira capital farroupilha A cidade em maior extensão territorial do Rio Grande do Sul Terra de homens ilustres como o cidadão do mundo Oswaldo Aranha Que dá nome à entidade em que represento O Centro de Tradições Gaúchas Oswaldo Aranha Situado no terceiro subdistrito do município de Alegrete Duraznal Como tema sorteado, explanarei para os senhores Como podemos evitar atitudes pessoais ou coletivas Que deslustrem e venham em detrimento dos princípios da formação moral do gaúcho Esse tema veio nos mostrar que nós não devemos ter atitudes individuais no movimento Pois nós somos um movimento coletivo Que andamos sempre unidos Que temos o respeito, o valor Tudo passado de geração em geração Desde o piazito Do pai passa para o filho E assim vai passando de geração em geração Esse movimento, nós fazemos todos juntos Unidos Como hoje aqui nessa ciranda Estamos todos juntos Lutando pela mesma causa O movimento tradicionalista gaúcho Esse tema baseado na carta de princípios Uma coisa que nós norteia tanto Pois nós somos o movimento Nós fazemos o movimento Nós somos a cultura Muito obrigada Obrigada Poesia É quando a emoção encontra os pensamentos E os pensamentos encontram as palavras certas Peço aos senhores uma reflexão sobre esse tema Declamo dos versos do grande poétor guayanense Carlos Omar Vilela Gomes Desamor O desamor se derramou em meu olhar Gota a gota fogou o que era belo E eu finei na torre alta de um castelo Que sem base Foi criado pra afundar Eu me vi Já sem crença e nem altar Praguejando mil lamúrias para Deus Se é tão forte Por que não cuidou dos meus Se é tão grande Me dê fé Para acreditar O desamor inundou os silêncios Que gritavam um tanto Contra canto Deu uma voz Que murmurou O meu nome Me fez pó No corredor Campeão dos arrabaldes A seguir uma esperança Que morreu de fome Lá me fui Cada passo era um espinho Cutucando a alma nessa estrada Logo atrás A miséria escancarada Logo à frente A incerteza dos caminhos Me acheguei Me arranchei Chorei baixinho Fiz faxina Capinei Cartei papel Girando nesse estranho carrossel Que os homens Batizaram de destino Olhava meu marido Cabisbaixo Tenteando qualquer bico Qualquer xanga Um taura se aperdendo Por borracho Um livre Se sentindo Um boi de canga Meu filho Que largou O seu petiço Ganhou neste caminho Choro e medo Chinelo vagabundo Entre seus dedos Um páreo sem saber O que era isso Na infância A cidade Deu sumiço Dos planos A miséria Fez retalhos Enquanto eu me estropeava No trabalho A sina lhe mostrou a dor E o vício O desamor chegou com outra cara Regado de violência Regado de violência De fumaça Entre as armas Das mãos Que desamparam Beijou-lhe Com sua boca De desgraça Na pedra Colocada Num caiximbo Perdeu-se a minha razão Do amor materno A quem há tempos Frequentava o limbo Caiu no poço Ácido do inferno Eu suei muito Doutor Pra ter arroz E feijão Um rádio Clareando As noites E tantos Calos Nas mãos Nasci na medonha E lerda Até o rádio Ficou mudo Pois meu filho Vendeu tudo Para comprar Outra pedra Eu chorei muito Doutor Até o choro Que eu não tinha Conversei Aconselhei Estou besta Praga Mesquinha Falei do bem E do mal De um mundo Que afia os dentes E do que torna Diferente Um homem De um animal Eu morri Ressuscitei Buscando forças Nem sei Pra lhe mostrar Seu valor Xinguei Bati Apanhei Um dia Ou acorrentei Ah, quantas chagas Sangrei Nas garras Do desamor Mas ele sempre fugia Ganhava a rua Mentia E assim se foi Mes amês Quem corria Cancha reta Hoje rouba Bicicleta Para fumar Outra vez Então De novo Destino De novo A droga Covarde Extraviou Meu menino Para o desconsolo Das grades Antes 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 a míngua Do campo Que ver Meu sonho Sumindo Antes Morreste Parindo Que ver Meu filho Assim Alma e corpo Ressequidos Seguindo O rumo Dos maulas Um bicho Dentro da jaula Olhando Triste Pra mim Onde Eu errei Seu doutor Talvez Por ser Preto E pobre Talvez Por campear Os cobres No mundo Corcoviador Onde Eu errei Seu doutor Onde Eu encontro A saída Existe Um resto De vida Na tumba Do desamor Muito obrigado A dança É sentimento É arte É emoção É a verdadeira Expressão Da alma gauchesca Dançarei Como dança Tradicional Oxote De carreirinho E como dança De salão A valsa Com o peão Lineker Macedo E como dança Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Os bares vão marcando E logo desirando E a prenda do meu lado Pazotinhas Vê-la-lão Os sótos Carreirinho É o sótinho Bonitinho E todos vão cantando A marcação Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete A caita vai cimento Meu coração querendo Maricota vai Sua ceilha Da cibocas O rincão O sótos Carreirinho É o sótos Arrastadinho E todos vão cantando A marcação Quantos gaúchos dos campos do sul E lembram E lembram segredos De seus amores Tendo como companheira A cuia morena Que passa de mão em mão Lembram das danças De pita Das arde-sulinas Quentes Do meu rincão Balão de amor Liberdade Do canto das aves Enfeitando o verão Balão de amor Liberdade Do canto das aves Enfeitando o verão Voa 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 Livre Coração Voa Livre Pelo Ar E as Seus segredos Tem Minhas Paixões Meu Rio Grande Pra Te Vou Cantar Voa Voa Livre Coração Voa Livre Pelo Ar E as Seus segredos Em Minhas Paixões Meu Rio Grande Pra Te Vou Cantar Assim, me despeço Agradecendo a Deus Por mais essa oportunidade De ser prendo e tradicionalista Agradeço a minha família Aos meus amigos A minha entidade tradicionalista CTG Oswaldoranha E a quarta região tradicionalista Um até breve e muito obrigado pela atenção de todos Tem Tem Jesus que tem Seu valor avaliado em quilates Em cifras e fins Em cifras e fins E outras não tenho apreço Nem pagam o preço Que valem pra mim Tem Tenho uma velha saudade Que trago comigo Por ser companheira Por ser companheira E que aos olhos dos outros Parecem desgostos Por ser tão caseira Não deixe as coisas que eu gosto Perdida nos olhos Tem quem procurar Mas ao mesmo tempo Revejo Buscando outra coisa Que eu possa gostar Tenho amigos que o tempo Por ser indeleve Eu jamais separo Mas tem Supintas As minhas lembranças Vidinha que é minha Só pra meu consumo Tudo bem Eu jamaisesi Eu nunca quero Tenho